Estamos online falando de filosofia, sejam muito bem-vindos, estou aqui presente com meu querido, meu lindo, meu gostoso, meu professor Rodinho, que já é, já é Rodinho, eu falei zoando, acontece, meu nome é Leandro Pug, eu trabalho, que orgulho de falar isso, eu trabalho no RPG Notícias, onde eu faço vídeos ao vivo, e basicamente é isso, no momento, narro para a galera também, caso você queira, você pode participar da guia do RPG Notícias, onde eu narro para as pessoas lá, e você também automaticamente fica participando do jogo Blades in the Dark, ou Guerra das Almas, que eu estou narrando para todo mundo ao mesmo tempo, está começando, mas eu estou adorando, hoje eu fiquei extremamente orgulhoso, as escolhas que esse grupo fez, é maravilhoso, nem grupo, né, essas quase 40, acho que já chegamos em 40 pessoas, estão começando a criar os personagens, estão falando na taverna, e escolhas, escolhas são muito importantes, escolhas são coisas como o Kerian escolher colocar esse emote de macaco com o coração, isso é uma escolha que ele fez, que vai gerar consequências, mas a gente vai falar sobre isso hoje, porém, nós temos que falar de algo muito mais importante, senhor Rods, eu quero saber da sua semana, da sua vida, dos seus produtos de limpeza para barba, eu quero saber. Eu fiz a barba para vir para a estrin, você viu? É o mínimo que eu espero, né? Ah, tá, está estiloso. Cara, essa semana teve umas coisas de cultura pop legal, cara, que eu vi. Ótimo, porque eu desconheço. Não, cultura pop que eu digo assim, né, tudo que passa na TV, mesmo que isso não seja popular, eu digo cinema e tudo mais, a gente assistiu o Fim da Infância, cara, a série do Fim da Infância. Tá, agora você tem que falar mais sobre isso. Como que é o nome mesmo do ator? Do ator? Do Fim da Infância? Escreve aí no chat. É o Clark, ah, esqueci o nome dele, queria escrever aí no chat para nós, Clark alguma coisa. Mas qual que é o rolê? C. Clark, isso. Fim da Infância é uma pegada de ficção científica, uma pegada de ET, ficção científica, e que, cara, assiste, velho, é uma minissérie de três episódios, uma hora e meia cada um, onde Arthur C. Clark. Ah, Arthur C. Clark, óbvio que eu conheço. Mas é baseado num... No Childhood Ends, é, no livro dele. Ah, eu nunca, nossa, eu nunca ouvi falar desse livro dele. É do, da sci-fi. E, cara, a história conta de um, uma raça que vem para a Terra para ajudar a Terra a viver um mundo utópico, perfeito, onde não há doenças, crime e coisas do tipo, saca? E a série debate, qual é o preço da utopia? Cara, é animal a série. Animal mesmo. Peguei bem pra caralho com a série, é muito bom. Caraca, velho. Onde você viu essa série? Eu baixei, cara. Ah, tá. Você achou... Entendi. Mas não tá na Netflix, essas coisas? Não, não. Eu tive que... Eu uso o Stremium, cara. O Stremium é uma ferramenta de streaming legal. É legal... Não, é ilegal e legal ao mesmo tempo. Entendi, entendi. É ilegal legalmente falando, né? Vou ser banido aqui. Muito bom. Ah, tudo bem. Não vai, não. Mas eu... Cara, essa série eu aconselho quem conseguir achá-la pra ver e tudo mais. Mas muito massa, muito da hora. Um dos ETs mais da hora de todos que eu já vi, assim, dessa série. É muito foda, muito foda mesmo. E todo o debate da série tem muito a ver com as coisas que a gente vai falar hoje, inclusive. É uma série muito filosófica. Muito filosófica, cara. Muito da hora mesmo. Aliás, viciamos pessoas em Good Place. Sinto muito orgulho. Ah, que bom, cara. Good Place é simplesmente fantástico, cara. Aquela série é linda. É maravilhosa. Aquilo é um trato fino sobre o que é filosofia. Sério, aquilo é maravilhoso. E outra coisa, cara, tem um artista que eu tô pirando, que é um artista francês, cara, que chama... Eu mandei pra você aqui, Lelê. Tenta mandar pelo chat agora. Eu te coloquei... Agora você é VIP. Tá, vou mandar pelo chat aqui. Porque eu tô aprendendo como é que funcionam essas coisas. Tá bom. Olivier de Sagazan. Sagazan, assim. É, pra quem curte dark art, macabro, joga Shadow of the Moon Lord, Cthulhu, coisas do tipo, cara, vê as artes desse maluco. É absurdo. Ele faz performances com argila, tinta e cabelo. Saca? É. Ok. É escroto, velho. É escrotão, assim. É bem... Bem maligno, assim. Bem... É, a gente se conheceu falando de Hellraiser, basicamente, de como você comia carne humana no jogo do Paulo, do Pedro. Então... Da hora. É assim que você forma boas amizades. Mas... Sanjefi! Um oi pra você. E aí, mano? Mas, cara, sério, tem uma performance dele que chama, acho que, hibridization. Tipo, hibridização. Uma palavra aí. Saca? Hibridização, seria em português, provavelmente. Que é... Escrota, velho. Assim, escrota é a palavra que define. Mas é animal, velho. É animal. Gatilhos, então, né? Se preparem... Pra quem curte dark art, velho, em geral, é um cara que eu recomendo pra cacete, assim. Foi uma das coisas mais brutal que eu vi de dark art nos últimos tempos, assim. Show. Muito massa. Tem... Pra quem... Continuando, né? Só mais uma indicação, então, já que eu tô aqui. Tem o Bikzinski, velho. Pra quem gosta de dark art, é... Pra mim, o pai do dark art moderno, assim. Moderno contemporâneo. Que é fantástico, velho. Fantástico também. Esse cara é maravilhoso. Você tá pesquisando pro seu jogo, Richardo Malenya? Não, cara. O Bikzinski, eu conheço faz um bom tempo, já, assim. E esse maluco caiu no meu colo, assim, do nada. Entendi. Tem uma página no Facebook que eu sigo, que chama... macabre arte. E os caras postaram lá, e eu falei, mano... Mano? Que bagulho from hell, velho. Mas da hora. Bem da hora. Mas eu acho que foi isso. Minha semana foi assistir o Childhood Ends. O quê? Childhood Ends. O fim da infância. E ver coisas aleatórias. Tipo... Eu vou ter... Acabou minhas férias, né? Também tem isso. Vai voltar lá. Mas você vai poder gravar aqui? Vou, vou. A tarde é tranquilo. A tarde dá pra gravar. Então, ótimo. Então, tá. É isso que eu queria. Tá mais do que bom. Rod, Zé, faz um favor pra mim. Pega a conta do seu Instagram. E tenta pôr o link aqui. Porque eu te coloquei como VIP. Olha, você ganhou várias coisinhas. Você é VIP, você tem... Você é subscriber também. Não, eu sou... É verdade. Eu sou o Prime Pleb. Subscriber do Prime N. Yeah, baby. Prime. Prime for the win. Aliás, quem não sabe, se você assina o Prime, o primeiro mês é de graça. Então, você não precisa nem pagar. Mas você pode assinar o canal. E ser um subscribe. E participar, pelo menos no mês, da guilda do RPG Notícias. Fica a dica. E daí você pode ficar renovando todo mês. Pode renovar. É, porque você ganha várias coisas, tipo... Sim. É o melhor que eu sou benefício. Você assina o Prime. Sim. E pode assinar um youtuber, um streamer. Pode comprar livros com muito desconto, do tipo, absurdo. Você não vai conseguir não comprar. É, eu sempre pego também o frete grátis do Prime. Frete grátis. É, o frete grátis é absurdo. É tipo, não dá. Eu não pego mais coisa física, faz muito tempo, assim. Mas eu já... Tipo, peça, coisas que às vezes você precisa. É uma boa. E tem o Amazon Prime que tem o The Expense, que só isso vale o dinheiro. Sério. Ah, tem também o American Gods, velho. Também. É, mas eu não vou querer ver essa terceira temporada, não, velho. Nossa, eu vou com força, eu vou querer ver. Ah, eu não quero, porque isolaram toda... Tipo, não é o diretor, o roteirista mudou. Ah, caguei. Eu quero ver. Então, mas não vai ser a série, entendeu? É, foda-se que eu quero ver. Quero me decepcionar. Se for o caso. Cara, é só eu colocar o, tipo, o arroba do meu Instagram? O link. É que eu quero testar se o VIP consegue pôr. Eu não sei como é que faz isso. Você copia o URL e joga no chat. Não tem como ser mais fácil. Copiar o URL do meu Instagram? É, velho. Tá bom. Então, calma aí, que eu vou fazer por outro caminho aqui. Nossa Senhora. Eu sou péssimo. É muito boomer. Eu sou velho, mano. Muito boomer. Instagram. O seu Twitter é o mesmo? Tá aqui, né? Meu Twitter eu não uso há muito tempo. Ô, meu amigo. Pessoa maravilhosa. Nossa, meu Twitter tá... Jogando as traças, velho. Não faça isso. Não gosto do Twitter. Eu acho um porra aquilo. O que você gosta é relevante. Tipo, totalmente. Eu não sei o que você tá falando disso. Agora você é um pessoal da mídia. Você é uma figura pública. Você é o rodinho da galera. Rodinho da galera. Rodinho da galera. Gostei. San Jeff, eu vi que você deu um comando aí. Não existem mais trocados. Porque, enfim... Aconteceu várias coisas. Mas você tem mais opções aqui no Twitch. É só mandar o link assim? Foi apagado a minha mensagem. Foi apagado. Então, beleza. É só isso que eu queria testar. Depois eu vejo se eu consigo arrumar. E aí, Pink? Como é que você tá? Ah, beleza. Vamos começar, velho. Vamos fazer a escolha de começar essa... Vai. Tem que saber. Enfim. Mais uma vez, né? Apresentando o Rodska pra quem tá chegando. Na verdade, chama-se Diego Rodstein. Mas... Isso. Rodinhos. Pros íntimos todos. Vocês já automaticamente se tornam íntimos dele. O que acontece é o seguinte. Ele é professor... Desculpa. Doutor em filosofia, né? Também. Doutor. Doutor. Os dois, né? Professor, doutor. Mestre de RPG. Com tendências extremamente violentas em seus jogos. Apesar dele ser, tipo, um urso carinhoso gigante. E eu... Muitas vezes... A gente conversou de filosofia. Porque ele é um assunto que ele domina. E RPG. E isso acabou fazendo surgir esse programa. Que eu tô adorando cada vez mais. E todo dia a gente pega um tema pra falar. E hoje o tema... A escolha de escolher esse tema foi um pouco... Foi, tipo... Foi mais difícil que os outros. Os outros foi, tipo... Eu falei uma palavra e, tipo... Ok. É isso. Hoje eu acho que vai ser... Não sei. A gente vai... Vai longe hoje. Porque eu quero saber sobre o que motiva... Uma pessoa a tomar certas escolhas. Não qualquer escolha. Mas eu acho que a gente pode chegar lá. Mas, obviamente... Qualquer escolha. É. Qualquer escolha. É que o foco aqui pra mim... É uma coisa que eu sempre questionei. E sempre tento achar essa resposta dentro do jogo. Ou conhecendo os personagens. Que é... Por que você saiu de algo confortável? Ou da possibilidade de algo confortável? Porque... Como 99,9% dos personagens da família morreu. Teve um incêndio. E morfam. Eu não sei porque as pessoas não querem ter um passado feliz. Mas, talvez, isso seja um ponto. É... Mas, eventualmente, as coisas ficam boas. E, mesmo assim, eles escolhem continuar se arriscando e fazendo coisas perigosas. É... E é algo que as pessoas que jogam adoram. Eles adoram sofrer, talvez. Não sei se essa... Vamos descobrir. Então, assim... É sobre escolhas, mas... Eu... A minha responsabilidade é puxar pra RPG a sua ensinagem de Rhodes. Então... O que a filosofia... Ou Sartre, como você gosta tanto dele, fala... Ou os dois, né? Separados. O que a filosofia fala de escolhas? O que elas são? O que o Sartre pensa sobre isso? A gente... Eu acho que tem que passar por alguns aí, antes de chegar nisso. Ok. Ok. Certo. Algumas coisas. A pergunta, acho que... Que tá por detrás da noção de escolha é... O que motiva a escolha? O que que faz a escolha ser escolhida? Vamos dizer assim. O que que valora a escolha, de certa forma? Né? Pensa que... O simples fato de você estar na frente do computador é uma escolha de não estar, por exemplo, na sala. Agora. Né? Ou na frente da TV. Então, o que que valora a escolha? É o que que faz com que o X e o Y sejam melhor ou pior, né? A escolha X ou a escolha Y. Então, isso parte de uma definição bem vaga, bem difícil de fazer na filosofia, porque isso vai meio que se embasar no que a gente chama de ontologia. Ontologia? O que que é isso? Ontologia. Ontologia. Ontologia é uma das principais... é uma das principais áreas da filosofia, que é o estudo do ser. Ah, claro. Certo? Ontologia. Se quiser botar no chat aí, agradeço. Vou por... E na ontologia, a gente tem que ver se existe algo ontológico da escolha, certo? Que faça com que ela seja valorada, certo? Que seja do ser da escolha ou daquele sujeito que escolhe. Certo? Então, a gente pode pensar... Por exemplo, pensando numa forma mais da psicologia, certo? O Freud vai dizer que existe algo inconsciente. Desse inconsciente surgem certos atos, certo? Que não são escolhidos, mas que motivam certas escolhas. Certo? Então, fala. Eu tenho uma pergunta quando você fala isso. Porque eu já ouvi isso várias vezes. Acho que de você, principalmente. Mas, quando você fala inconsciente, o que isso quer dizer? É uma coisa mágica que existe, ou é uma construção, ou pelo menos o que o Freud acha disso? Porque eu acho uma resposta fácil, sabe? Tipo, ah, é inconsciente. Foda-se. É tipo Deus, tá ligado? O problema de você definir o inconsciente é que você define algo que não é inconsciente. Certo? O inconsciente, pra Freud, é indizível, inalcançável, né? Ele não tem definição própria. Ele não é uma coisa, certo? Definiu o inconsciente seria defini-lo enquanto coisa. Certo? Qualquer coisa possui uma definição. O inconsciente não possui definição própria. Então, ele não é uma coisa dizível. Certo? Ele não é explicável propriamente dito. Ele simplesmente seria um acúmulo não conhecido do sujeito de vivências que se manifestam de formas aleatórias. Certo? Então, tipo, qualquer coisa que você vive pode, de certa forma, trigar noções inconscientes. Certo? E daí elas escapam do inconsciente e vem a consciência. Essa é a ideia do Freud. Você tem alguns filtros, né? Você tem o que a gente chama de princípio de prazer e o princípio de realidade, que são dois filtros que o Freud coloca como modo de você lidar com o mundo, né? Então, o princípio de prazer, por exemplo, uma grávida que por deficiência de ferro deseja comer terra. Saca? Isso é um sintoma possível, por exemplo. Saca? E o comer terra é um princípio de prazer. Ele vem de um desejo, né? De um prazer que ela está buscando. E o princípio de realidade vai falar, olha, comer terra talvez não seja a melhor coisa que você possa fazer. Mas existe uma vontade que surge, essa vontade para Freud não é uma escolha, né? Não é algo escolhido, ela é simplesmente um impulso, né? Uma coisa que surge e daí você escolhe o que faz com aquela vontade, certo? Então, existe uma motivação da escolha, certo? Quando você pensa em noções inconscientes, que surgem e daí o sujeito racionaliza isso, né? E escolhe por sim ou por não. Imagina quantas vezes você não teve vontade de socar a cara de alguém e não socou. Pensa assim. Essa última semana aconteceu. Normal. Ou quantas vezes você não teve vontade de fazer coisas erradas e não fez. Como assim não fez? Não, tem coisas erradas e você não fez. Tenho certeza, Lelê. Certeza. Senão você estava cagando e jogando merda na parede. Saca? Espero que não. Não entendi o seu ponto. Entende? Mas a ideia é que existe um... O que que motiva a gente escolher? Então, você pode dizer que existe um núcleo que nos motiva a escolher ou que esse núcleo não existe. Saca? Esse espaço inconsciente antes da escolha. Vamos dizer assim. E daí, como você perguntou como Sartre pensaria isso, Sartre disse que não tem nenhum tipo de coisa que define a nossa escolha. A nossa escolha é completamente livre. Então, essa noção de um inconsciente que habita e pulsa certas coisas que vão fundamentar para qual lado X ou Y a gente vai escolher. Para Sartre não existe nada disso. Simplesmente você escolhe porque você projeta coisas para si mesmo no futuro. Tipo, o fato da gente estar aqui conversando e a gente manter a conversa acontecendo é porque a gente projeta que isso, por exemplo, se torne um vídeo que vai para o YouTube ou coisa do tipo. E para que isso aconteça, a gente tem que continuar fazendo isso. Então, o que fundamenta a escolha é o simples escolher, no final das contas. Saca? Ela é totalmente oposto do Freud, mais ou menos. Exato. Não é totalmente oposto porque tem alguns diálogos possíveis, mas a fundamentação da escolha para Sartre não existe. Ela é vazia, ela é negativa. Ou, como ele mesmo fala, nós somos nada. Não temos nada que possa definir qual que é o melhor caminho que devemos seguir. Certo? Então, a nossa escolha se valora de acordo com aquilo que a gente considera melhor para nós mesmos. E é interessante essa frase. Saca? Se você pensar que a gente só escolhe aquilo que a gente acha bom para nós mesmos, isso inclui, inclusive, um assassino, um estuprador. Certo? Ninguém faz algo que não acha que era a melhor coisa que podia ser feita. Será? Sim. Sim. Não, tipo... Basicamente, as pessoas são ou burras ou espertas. Um resumo pobre, assim. Moralmente falando, isso é um problema fodido, né? Porque você pensa que é difícil você criar uma moral se você só age pelo que você considera o melhor para si. Não o certo, tá? Certo é uma coisa distinta do melhor. Tá bom? Então, tipo, ah, é certo roubar? Não. Vamos dizer assim, no geral, não. Certo? Mas estou com fome, então... Por exemplo. É a melhor opção para mim. No geral, não é certo roubar. Mas daí você vai lá e rouba. Você não considerou que era melhor roubar mesmo sendo errado? Entende? Então, no final das contas, você sempre vai escolher o que você considera que é melhor para o que você projeta para si. E daí você tem, então, uma forma de pensar a escolha colocada num projeto futuro. Certo? Se ele é futuro, ele não é uma coisa que está fundamentando propriamente a sua escolha. Porque esse projeto que você fez pode mudar. Tipo, ah, Lele, cansei. Vambora. Chega. Não vai ter vídeo hoje. Saca. Levanto e vou embora. Tipo, e acabou aquele projeto e foi para outra coisa. Então, essa mutante constante que a gente projeta para nós mesmos, né? De certa forma, não cria nenhum tipo de fundamentação da escolha. Certo? Tem várias formas de a gente pensar o que motiva a escolha. Certo? Desde, a gente pode ser um pouco mais pessimista, se quiser, por exemplo. O Sartre vai falar que uma das coisas que seria um motor da nossa escolha é a nossa angústia de não ter sentido na existência. Então, a gente tem que dar sentido. Se a gente for pensar, por exemplo... Interessante isso. É, é. Bem legal, cara. O exemplo que você deu no começo é bem legal, né, cara? Quando você fala que a criação dos personagens do RPG parece sempre uma criação épica e sofrida. Porque parece que para você poder ser um herói de verdade, você tem que ter passado por essas coisas. Então, o cara meio que dá um sentido para a existência dele. Para eu poder ser herói, eu tenho que passar por um trauma, superar alguma coisa ou qualquer coisa do tipo, ao ponto que ele cria um background para que esse personagem possa projetar algo heróico para si mesmo. Então, quando você pensa em toda essa criação trágica do personagem, né, épica e trágica, ela parece, no fundo, se embasar nessa busca por esse objeto heróico que está colocado como um projeto do personagem. Show. Tipo, a vingança, ou a redenção dele, ou alguma coisa do tipo. É, boa, boa. Vingança. Vingança é um tema que eu amo, porque eu também amo redenção. Né, são dois... Nossa, redenção. A gente vai falar disso. Deixa eu adotar aqui. Enfim, acho que vingança não seria um tema, seria? Hum. É, vamos pôr aqui, velho. Enfim, vingança, vamos supor, alguém matou meu pai. Eu quero me vingar. Então, essa raiva me leva a tomar as decisões, as escolhas para matar esse alvo, eliminar esse problema. Mas é o que eu acho melhor pra mim, necessariamente, porque... Sim. Tipo, eu achar o melhor pra mim não quer dizer que seja melhor, né? Tipo, é só uma ilusão que eu tenho que, quando eu eliminar aquela pessoa, eu vou parar de sofrer por causa da morte do meu pai. É, ou, tipo, talvez até seja o melhor pra você mesmo, cara. Porque, senão, a gente tem que dizer que o melhor é uma coisa que está colocada pra fora do sujeito. Né? Existe o melhor, o objeto melhor, a coisa melhor. Entende? Então, se você falar, é uma ilusão, porque o melhor é outra coisa, você está falando de qual coisa? Que coisa é essa? Que é melhor. Entende? Então, no final das contas, o melhor nada mais é aquilo que você escolhe pra si. Certo? Pode ser o melhor, pode não ser o melhor pro outro. Entendi. Óbvio. É um estado temporário, então. Porque eu posso matar a pessoa e falar, puta, que merda. Que é um entendimento. Esse é o outro problema da escolha. Entendi. Eu não tenho nenhum controle das consequências da minha escolha. Sim. Você tem que fazer e ver o que você faz. Você faz e depois que você faz, você tem que lidar com a merda que você fez. E aprendizado? Tipo, aprender com o erro? Não, beleza. Entra aí? Como é que é? Sim, sim. Aprendizado entra aí, sem problema nenhum. Você sabe, por exemplo, você sabe que se você der um bico em alguma coisa, você vai machucar o pé, tá ligado? Você não fica repetindo isso. Você não sai por aí. A sua escolha talvez não impeça, você aprenda, mas a sua escolha fica melhor em qualidade, no sentido... Eu sei que vai acontecer e estou disposto a pagar esse preço. Sim. E daí, se a gente vai pensar mantendo o Sartre na história, a escolha é uma coisa que constitui um sujeito histórico. Então, sempre que eu escolho, eu crio uma biografia, certo? Quando a gente começou a fazer esse programa, eu criei, para a minha biografia, o Diego, o Rodis ou o Rodinho, que participa do RPG e Filosofia, do Filosofia RPG, certo? Isso é parte da minha história, não tem mais o que fazer isso. O que é uma escolha minha e eu não tenho como me desfazer disso. Tem que tirar a caminha. Eu tenho que, agora, lidar com as consequências dessa escolha. Então, por exemplo, terça-feira às três eu estou aqui, certo? Que felicinha de menino. As pessoas falam comigo lá no Discord para perguntar sobre Filosofia agora. São consequências que eu tenho da escolha que eu tive, certo? E eu tenho que lidar com isso, certo? Então, da mesma... Eu poderia ter dado outras coisas. Por exemplo, a galera não curtiu e a galera vem me xingar e fala, Porra, é filósofo de bosta. Fica incomodando os outros com essas merdas. Esquerdinha. Esquerdinha, maluco, alguma coisa do tipo. Isso tudo poderia acontecer, mas como que eu ia saber que isso ia acontecer? Só ia saber depois que eu escolhesse. E é exatamente essa incerteza das consequências da escolha que a gente vai chamar de angústia. Certo? Você tem que escolher. Não tem porquê escolher. Não tem um motivo para te dizer, ah, melhor ir por ali. Você que vai decidir o melhor. Agora, e no final das contas, as coisas geram consequências irremediáveis. Então, sempre que esse personagem é criado e ele coloca ali um background... Isso, inclusive, é muito massa você pensar na própria história de RPG. O seu personagem, quando fala, cara, eu vou seguir a história. Teve um... No Shadow of the Moon Lord, que você é na roupa nóis. Eu lembro de uma cena que tinha uma porta cheia de... Umas paradas mágicas. E um outro caminho. Saca? E dava a entender que a história ia seguir pela porta cheia de paradas mágicas, do que o caminho vazio. E a galera olhou para aquilo e falou assim, nem fudendo. Eu não vou entrar naquilo. Saca? Aquilo vai matar meu personagem, certeza. Eu vou seguir pelo outro caminho. Saca? E a partir daí, a gente negou uma puta história que poderia ter acontecido a partir da porta mágica. Para tentar viver uma outra história. E eu nunca vou saber o que o meu personagem teria feito lá. Por mais que eu falhe, ah, atrás da porta tinha um dragão, mortos-vivos e um tesouro gigantesco. Eu nunca vou saber se eu vou conseguir ou não ir atrás disso. Tá cortando? Não sei. O que que tá cortando? Não, não, acho que a Paula perdeu. Ah, tá. Aonde, Paula? Chama aí. Aqui tá bom, deve ser, pode ser a conexão dela. Só, desculpa, Paula, tava no ritmo, não queria cortar. Completa um pouco mais a frase que eu completo com o que falta aí pra você. Tá? Mas, então, eu nunca vou descobrir o que que é atrás daquela porta. Por mais que eu saiba dos objetos que tão atrás dela, vamos dizer, eu lê-me conta. Não, atrás daquela porta tinha um tesouro, tá ligado? Eu nunca vou saber como que eu vou lidar com aquele tesouro. Porque o meu personagem não chegou lá e não decidiu, sei lá, apertar o botão X ou qualquer coisa do tipo. Saca? Então, essa vivência eu abdiquei. Porque eu escolhi outra. Saca? E saber que isso foi perdido, vamos dizer, é uma angústia. Saca? Vocês estão todos aqui, por exemplo, nesse momento assistindo o RPG Notícias, mas pode ser que se você não estivesse aqui, você tinha ganhado um bilhão de dólares lá fora. E você decidiu ficar aqui. E não ganhar. Até agora, pelo menos. Certo? Então, tipo, o que que faz você ir pra um lado ou pro outro? Essa angústia de tentar achar alguma coisa pra si mesmo. Essa angústia a gente pode falar medo? Não. Não. Não, medo tem nome. Medo tem descrição. Mas gera medo? Tem alguma relação? Não. Você pode ler angústia como anseio também, se você quiser. Tá. Você tem um anseio de se mover, você tem algo que te incomoda, vamos dizer assim. Entendi. O Sartre tem um texto fantástico sobre isso, uma novela que ele escreveu, um romance, que se chama Anáusea. Sério? Eu não sabia que ele escrevia. Não, o Sartre tem várias peças de teatro. Ah, tá. Isso sim. Mas não sabia. Vários romances. Caraca. Foi, inclusive, foi onde ele ganhou o prêmio Nobel. Foi com Anáusea. Com Anáusea? Com Anáusea, é isso. É, quando ele foi pra Lua escrever, ele ganhou o prêmio Nobel. Isso. Bom, a frase que o Briérius escreveu ali é bem essa. Cara escolha não é uma renúncia, né? Que nem ele colocou. Cara escolha é uma gama infinita de renúncias pra assumir uma coisa. Né? Pra além de uma renúncia. O simples fato de você estar sentado, você negou estar em pé, deitado, conversando com outra pessoa, comendo, dormindo, tomando café ou qualquer coisa do tipo. Saca? Você negou uma gama infinita de possibilidades que poderiam ser muito melhores pra você porque você escolheu essa. E paciência, tá ligado? Porque você nunca vai conseguir ter elas de volta. Saca? Então quando você faz isso, é legal a gente ver isso em jogos, né? Jogos que você tem que tomar... Por exemplo, que eu tô jogando lá o Life is Strange. Quando você escolhe uma coisa, você impacta todo o universo em volta. Você não zerou ainda então, né? Não, não fechei ainda. Ok. Eu fechei o 1, o 2 não. Ah, tá. Eu tô jogando o 2. O 1 eu fechei. O 1 eu tô ligado no que acontece. Saca? Mas quando você escolhe um caminho X e abdica de um caminho Y, você tá criando um novo jogo. Você cria um novo mundo de escolhas, né? E você não sabe o que vai acontecer. Infelizmente, não dá pra rejogar a vida, né? Porque senão você poderia voltar um pouquinho e falar assim, ah, vou usar o save anterior. Só que essa é a cagada da existência. Essa é a angústia da existência. Massa. Ok. Fica de olho no chat às vezes que estão mandando a gente olhar a postura. É um comando. E é bom porque eu sempre lembro. Ah, tá. Você parece estar sempre ereto, então... Não, eu costumo ficar mais reto mesmo. Entendi. É, coisa de filósofo, acho. Não, não. Faz menor sentido que eu falei. Tá, tem uma coisa que eu achei muito interessante. Porque uma vez, eu não vou lembrar onde eu li isso, que a causa máxima de estresse, ou tipo, basicamente o motivo da gente ter estresse é a escolha. Do tipo, a clássica, eu tô com uma amiga, um amigo, e eu pergunto... Cara, eu vou comer uma coxinha, você quer uma? E a pessoa, hum, não sei. Tipo, é assim ou não? E sabor. É o que eu espero, saca? E isso eu li há muito tempo, ou vi de alguém, eu não sei. Isso meio que guiou a minha vida, então eu tenho um negócio. Se você chegar pra mim e fala, Leandro, você quer uma pizza? Eu falo, porra, super aceito. E aí você vai falar, catupiry ou calabresa? Eu vou falar catupiry. Porque é a primeira. É só isso. Essa é a minha decisão, assim. Pra eu, a gente te estresse. E isso fez eu, por exemplo, comer qualquer coisa, porque foda-se. Tipo, eu lembro uma vez que eu, acho que foi o meu pai que eu respondi aqui, ele falou, você não falou que não gosta disso? Eu falei, sim, odeio. Mas por que você tá comendo? Eu falei, o que tem a ver com as coisas? Tipo, o que eu vou comer? Porque é comida e tá na minha frente. Mas, e eu notei que, eu já vi gente que faz algo parecido, mas é raro. Normalmente as pessoas ficam extremamente angustiadas, claramente, visivelmente, fisicamente angustiadas por escolher entre ver um filme ou outro. Eu sozinho. Eu sou péssimo por escolher as coisas, cara. Tudo isso que você falou gera isso? Essas indecisões acontecem por causa disso tudo? Sim. Sim, cara. Você pode pensar que escolher é sempre, primeiro, primeira coisa, você nunca deixa de escolher, saca? Nunca. Sem exceção. O simples fato de você estar sentado, você tá escolhendo a todo momento se manter sentado. Sim, show. Saca? A questão é, quando que você reflete que essa escolha vai gerar uma série de consequências imprevisíveis pra você? Entendi. Quase nunca. Certo? Você nunca reflete muito sobre isso. Toda vez que você reflete sobre isso, você se angustia. Ah, entendi. Certo? Sempre que você coloca que isso é algo que eu tô gerando pra mim, eu coloco um problema angustiante na minha vida. Porra, isso é o melhor pra mim mesmo? Sempre que você faz essa pergunta, você vai ter uma angústia. Será que isso é o melhor pra mim mesmo? Eu já falei dele aqui, eu vou falar de novo, um filósofo romeno que eu adoro, chamado Emile Tioran, você já colocou? Bota no chat de novo aí pra mim, né? Puta merda. Sioran. Sioran, vou colocar isso aqui. É isso aí. É isso mesmo. Eu sabia, eu sabia. O Sioran fala que a nossa existência, ela é dividida em êxtase e tédio, só. Éxtase são momentos vagos e raros de acontecer, no geral, certo? Onde você vivencia algo legal da sua vida, então você fica, oh, que massa, tipo, eu me preparando pra fazer os vídeos, saca? Eu fico em êxtase, eu falo, caralho, mano, eu já vou falar de filosofia e tudo mais. Saca? E o resto é tédio. Basicamente isso. E bastante tédio. O tédio é basicamente você entender que o tempo passa e que ele não faz sentido. Saca? Por que que o tempo tá passando? O tempo tá passando e você não sabe por que que ele tá passando, pra onde ele tá indo, nem nada disso. E daí tem uma continuação disso, que ele fala, perceber o tédio é desesperante. Porque perceber o tédio é perceber que o tempo tá passando e que não faz sentido e que a morte tá chegando. Saca? Estranho. Eu tenho, particularmente, bem pessoalmente, eu tenho uma visão, vou falar completamente diferente, mas a morte não chega a seu ingrediente quando eu fico extremamente... A morte não é necessariamente o morrer, tipo, ah, o fim. A morte é quando vai ser, por que vai ser, se é a melhor hora pra morrer, por exemplo, você que existe isso, saca? A morte, assim, a questão do tédio pro Chohan é você perceber que ele, que o tempo passa, que não faz sentido e não importa o que você faça, ele não vai ganhar sentido, né? E a morte tá se aproximando. E quando você percebe isso, você reflete o que que é a própria existência, né? E daí ele tem uma frase super animadora sobre isso, que é o desesperado se desespera por se desesperar, né? É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso onde você percebe que a vida não faz nenhum sentido e escolher alguma coisa, né? Que seria o nosso tema que também não faria nenhum tipo de sentido, porque tanto faz, a tua escolha, né? A morte vai chegar e nada faz sentido. Caraca, velho. É, então, você me fez, o Heitor, ele comentou, vou até ler, cara. Leia, leia. Dentro do RPG eu faço alguns players depararem com escolhas que não são resolvidas só pelos alinhamentos, como escolhas deixadas as pessoas morrerem ou matarem uma criança e passaram a 10. Muitas vezes os players deixam a interpretação de lado e acabam resolvendo as coisas como jogadores. E gostaria de saber, tanto a opinião de vocês a respeito, quanto o denunciamento de como fazerem eles continuarem no personagem. Cara, eu tô, provavelmente o Rod tem uma opinião diferente, é, regras. Se o jogo não tá te dando regras, porque assim, ninguém é obrigado a interpretar. Interpretar é uma skill, é uma skill de ator, é uma profissão, você estuda anos pra aprender, é extremamente difícil, pouquíssimas pessoas conseguem, as que conseguem poucas se destacam, porque é muito difícil. É você fingir ao ponto de criar um laço emocional com alguém que você nunca vai ver. É tipo um bagulho muito hardcore. E não é essa a ideia do RPG. A ideia do RPG é você sentir as coisas daquele personagem. É o contrário. É o jogador sentir o que o personagem tá passando, lembrar daquilo, pelo menos pra mim. Pra ele reagir dentro do jogo, tomando decisões como o personagem dele, isso pra mim tem que estar na regra. Pra mim, isso é uma falha de vários jogos. É muito raro achar um jogo que não falha nisso, porque eu acho que é uma coisa nova que tá sendo vista e analisada por Game Designs. Tem jogos antigos que viram isso, mas eu acho que agora tá virando realmente uma tendência, uma coisa de estudo. Vou dar um exemplo claro. Se você faz um elfo em D&D, pelas regras, você ganha bônus. É isso. Absolutamente mais nada. Tem talvez uma finalidade, alguma coisa. Tem uma historinha escrita lá, mas não tem nada na regra que vai fazer eu achar ou sentir que estou jogando com um elfo. A única coisa que eu acho mínima e irrelevante é que você pode dormir 4 horas meditando e ninguém usa isso como o jogo gostaria. Ele só fala, ah, eu durmo menos, eu fico de guarda. Não tem nada nas regras que mostra que o elfo vive muito tempo, não tem nada nas regras que mostra que ele tem uma percepção aguçada, é só um bônus. Não tem algo que faz ele fazer escolhas baseadas nisso normalmente. Mas mesmo assim, por exemplo, o bônus de percepção é algo que não muda as escolhas, mas pelo menos é algo que fala um pouco daquela raça. Então, os alinhamentos é a mesma coisa. No D&D, eles tentaram fazer um remendo de regra, que é os backgrounds, que todo mundo adorou, eu inclusive, mas não é uma regra, ninguém usa basicamente. Eu adoraria que usassem mais aonde você toda hora. E você pode fazer, e eu recomendo fazer isso com alinhamento. Para que serve alinhamento? Não é um manual de regras. Ninguém vai conseguir seguir dois alinhamentos que ditam sua ética e sua moral. A gente não vai falar ainda disso, mas não faz sentido. Aquilo é um guia. E isso os livros de regras já falaram. Então, toda hora que você se depara, putz, o que meu personagem iria fazer? Você olha para o alinhamento. Se ele for ordeiro, quer dizer que ele vai tender a seguir os padrões éticos vigentes lá, pessoal e da galera. E se ele for good, ele vai tentar fazer isso para que os próximos tenham mais benefícios do que ele, se for o caso. Então, beleza, eu vou fazer isso. Eu compliquei aqui, mas no livro fala exatamente qual é a função do alinhamento. Do alinhamento, então você olha e responde a sua própria pergunta. Tem vários jogos que fazem isso, principalmente hoje em dia, onde você, deixa eu ver, o que meu personagem faria? Ele faria isso? Aliás, se eu fizer isso no jogo, eu ganho um ponto de XP. O Blades in the Dark faz isso. Então, o cara... Por exemplo, o Rods falou que ele não gosta de pessoas descrevendo na terceira pessoa, mas é uma coisa que... Eu não vou impedir alguém de jogar por causa disso, entendeu? Mas o Rods tem todo o direito de gostar do que ele quiser. Mas se alguém ir na terceira pessoa, mesmo na terceira pessoa, vai parecer que ele está interpretando o personagem. Ele vai tomar decisões que são do arquétipo dele, da raça dele, da cultura dele, da profissão dele. O Sétimo Mar também tem toda hora que você faz alguma coisa histórica ou da sua personalidade, você ganha pontos heróis. É genial, aliás, a maneira como o Sétimo Mar lida com isso especificamente. Então, não faz eles interpretarem, acha maneiras de recompensar. No D&D, toda hora que eles interpretarem uma coisa que tem a ver com o alinhamento deles, dá um ponto de inspiração. Que, infelizmente, é o que dá pra ter hoje. E como o ponto de inspiração é muito pouco, dá um D20, tipo, separa uns D20s, toda hora que alguém interpretar, você dá um D20 e fala assim, cara, você pode gastar esse dado pra anular uma desvantagem ou jogar com outro dado sem uma vantagem. E aí você gasta, então ele fica com esses D20 reservas que servem pro próximo jogo ou algo do tipo. Então, mostre pro jogador que existe um motivo pra ele interpretar. Porque se o jogo, as regras, não te dão um motivo pra você interpretar, você vai ser só um anão fighter que tem mais dois na com. Enfim, você vai ser rabugento como todos os anões, porque todos os anões não são rabugentos. Essa é a melhor coisa, aliás, do Hobbit. Porque tem vários anões com várias personalidades diferentes. Tem um rabugento. Tipo, sabe? São pessoas, são seres com suas características e ainda são anões. Você ainda vê que eles são realmente uma raça diferente, com cultura diferente. Eu gostaria de ver isso mais em regras também. Mas, wow, falei pra caralho. Não, mas é, eu queria, ainda sobre esse comentário, tem uma coisa bem interessante também de você pensar, é até que ponto a interpretação do personagem, os seus alinhamentos, né, eles são um limitante pro personagem. Eu acho que eles não têm que surgir como um limitante. Eu acho que se você tornar o alinhamento do personagem uma escolha limitante, o jogo perde um tanto da força dele. E perde até um tanto da humanidade do jogo, assim, né, do que ninguém é 100% rabugento, ninguém é 100% bravo, ninguém é 100% maldoso, né. Então, assim, se o personagem considerou que escapar do alinhamento dele faz com que ele interprete melhor o personagem dele naquele momento, na verdade o que ele fez foi exatamente usar o personagem dele. Então, não vejo nenhum problema quando eles têm que deixar de ficar dentro daquilo que é esperado do personagem dele pra tomar alguma decisão. O que é interessante, cara, é que eu acho que sempre me ajuda muito, principalmente com o jogador iniciante, cara, é lembrar que RPG não é um jogo que se ganha. Não, de verdade, cara, é uma coisa muito importante, cara, de RPG, e que a galera esquece e acaba tomando decisões que fogem da interpretação pra ganhar. Entende? Pra, por exemplo, ficar vivo, ou pra ter mais benefício com aquela ação, saca? Muitas vezes a melhor ação pro personagem é a ação mais errada que você tá tomando, saca? Tipo, ah, eu não vou brigar com aquela taverna toda, ah, mas meu personagem curte uma briguinha. Cara, você vai morrer se você brigar com aquela taverna toda. Beleza. Não tem problema. Saca? Então, às vezes, não é nem bonificar os teus jogadores, é deixar claro o que o RPG propõe. É, você pode recompensá-los não tirando a HP, por exemplo. É! Tipo, vou te recompensar deixando ser vivo. Eu não sei quanto tempo a sua mesa joga, tá ligado? Se eles são jogadores de mais longa data, mas mesmo jogadores de longa data, dependendo até do sistema que os caras jogam mais, cara, são viciados em ganhar o jogo, tá ligado? É, tem bastante, tem bastante. Viciados em ganhar o joguinho e esquece que a parada é divertida, no final das contas, e perder um personagem é algo tão divertido quanto fazer um personagem. Então, acho que é isso, cara. Nossa, eu vou falar com a Bebel, essa quinta-feira, tem o programa Torre de Bebel, e a gente vai falar sobre morte do personagem, né? Que, enfim, a gente vai dar um assunto bom também. É, cara, sensacional, velho. Eu, bem, eu... Bom, continuando. É, é porque, na verdade, eu vou ter que fazer uma coisa que eu achei que nunca ninguém ia comprar. Tem uns pontos aqui, e alguém comprou um anúncio de 30 segundos. Vai ter propaganda, Rolies. Demorou, vai ter propaganda. Eu vou meter, eu não sei como é que funciona, gente. Se aparecer minha voz, melhor pra vocês, porque aí vocês vão ter que prestar atenção no anúncio. Mas a gente vai continuar falando bobeiras 30 segundos aqui, porque eu acho que quem é sub não vê. Você do YouTube, eu acho que você não vai ver, então não se preocupe.